É um grande prazer estar com vocês, necessariamente em forma virtual, não posso estar em forma presencial, que eu gostaria muito. Eu vou muito a Campina Grande e Paraíba, mais em geral. Já faz nove anos que eu visito a região e estou muito familiarizado com os problemas do semiário no Brasil e também na América Latina. É sempre um grande prazer estar com vocês lá e, ainda assim, de formato virtual, também é para mim um grande prazer e quero agradecer o convite da organização do Congresso. É para mim também um honor muito grande estar presente deste modo. O tema que vamos tratar hoje tem muito a ver com os temas que tem convocado meu trabalho durante os últimos 25 anos, aproximadamente, que é o tema da democracia em relação às políticas e à gestão de água. É dizer o tema do processo de democratização da política e da gestão de água em múltiplas formas. Esse não é um tema importante somente para o semiárido, seja no Brasil ou em outros países. Na verdade, é um tema fundamental no mundo afora, em todos os aspectos da política e da gestão de água. Embora esse problema assume aspectos muito extremos, muitas vezes, em condições como a da região de vocês. Precisamente nesse momento, com tantos anos seguidos de seca, onde a crise social, ambiental, política, econômica, parece toda girar, em parte, ainda em grande medida, em torno ao problema da água. E, obviamente, o tema está fortemente vinculado com o problema do desenvolvimento. É um conceito muito complexo que, em tempos recentes, tem sido muito discutido, a ponto que alguns dizem que devemos deixar de falar de desenvolvimento, porque o desenvolvimento e as políticas de desenvolvimento não têm produzido muito do que foi prometido desde as décadas de 50, 60, quando essas políticas de desenvolvimento foram promovidas a nível internacional. Então, vamos a falar destes temas. Eu vou apresentar rapidamente a ordem da exposição. Eu acho que tenho uns 20 minutos, um pouco mais, possivelmente. Vou tentar cobrar. Eu deixo estes slides para vocês. E vou falar muito brevemente do que eu denomino a referência empírica do meu trabalho, simplesmente para explicar a vocês o contexto do meu trabalho, a partir do qual eu estou falando aqui. Vou também falar brevemente da crise da água. Acho que para vocês esse pode ser um tema óbvio para que falar de algo que vocês conhecem também, embora eu boto essa palavrinha crise entre aspas, porque eu acho que é muito importante pensar o que é essa crise, e sobretudo, quais são as causas dessa crise, e obviamente quais podem ser as soluções dela. Vamos a falar um pouco disso. Vou falar também da questão da gestão e da política da água e a confrontação social. o conflito social e as lutas sociais. Acho que esse é um tema fundamental e também é fundamental para se pensar o problema da democracia. Então, vou falar de democracia, de governabilidade da água e, finalmente, vou falar com um postulado sobre a necessidade de ter abordagens interdisciplinares para este tema, que inclui algumas sugestões para o debate de vocês, em que eu espero participar também, de alguma forma, nos meses seguintes, para aquele que tenha perguntas ou comentários. Bom, a referência empírica, brevemente, eu tenho trabalhado já várias décadas com esse tema da água. Eu, precisamente, iniciei meu trabalho sobre a água em função dos conflitos sociais conectados com a água. Eu sou sociólogo de origem, estou nas ciências sociais, meu doutorado em ciência política e meus temas de pesquisa foram, precisamente, os conflitos pela água. Eu comecei estudando isso no México e, posteriormente, em muitos outros países, incluindo o Brasil. Atualmente, coordino essa rede Waterlac Govacit, da qual formam parte vários colegas aí na Paraíba, na UEPB, na UFPB e na UFSCG. Alguns de os que estão ali nessa mesa são membros da rede. Vocês podem olhar nas redes, é uma rede dedicada a esses temas, política e gestão da água, na América Latina e também na Europa e um pouco na África, na Ásia. Temos colegas. Eu, recentemente, finalizei a coordenação de um projeto que denominamos Desafio. Aí está o link ao website dele. Esse foi um projeto sobre o grande desafio que confrontamos, sobretudo nos países denominados em desenvolvimento, na questão de universalizar o acesso à água e ao esgotamento sanitário. Eu vou falar um pouquinho disso no meu trabalho. E, atualmente, estou desenvolvendo um novo projeto sobre a desigualdade e a injustiça socioecológicas como obstáculos ao processo de democratização. Estou desenvolvendo esse projeto. E aí deixo uns links para vocês, onde vocês podem pegar muitas das minhas publicações em formato virtual. Muitas delas têm que ver com isso que estamos falando agora, como esse livro que publicou ano passado, o IPEA, com nossa rede, sobre o direito à água como política pública na América Latina, onde vão encontrar vários trabalhos sobre o Brasil e também sobre as regiões semiárias. E o livro que acaba de publicar a editorial da UEPB sobre a água e a democracia na América Latina, que também vai ser apresentado nesse congresso de vocês e que está disponível gratuitamente por gentileza da UEPB. A quem agradeço muito aquele projeto de publicar o meu trabalho. Muitos dos artículos do livro têm que ver com o que eu vou falar agora. Muito bem. O tema da crise da água. Eu falava de que boto essa palavrinha crise entre aspas porque acho que temos que pensar um pouco o que é o sentido dessa palavra quando falamos do tema da água. Na verdade, muitas vezes, quando falamos da crise da água, falamos principalmente da água dolce, o que é só uma parte pequena da água, como os especialistas sabem, da água que existe no planeta. Então, estamos falando de uma porção pequena da água que existe no planeta, que é a água dolce e está disponível para uso humano. E aí é onde se concentra o problema da crise. Não é o único, mas aí está concentrado. Como mostra esse slide, número 7, essa água dolce está distribuída em forma desigual no planeta. Se estima que uns 10 países, Brasil e um deles, controlam cerca dos 60% da água dolce do planeta. A América do Sul, particularmente, é muito rica na água dolce. E muitos acuíferos e vacias estão compartilhados por dois ou mais países. O que, obviamente, se presta a questões de possíveis conflitos pela água. E, de fato, já temos alguns, temos historicamente tido alguns conflitos por essa distribuição desigual. Temos países ou regiões dentro dos países, como a região de vocês, onde existe muita pouca água em comparação com outras regiões. Em base a isso, temos na literatura internacional duas grandes posições que podem ser identificadas para simplificar. Uma posição tem assumido que os conflitos do futuro no planeta vão ser conflitos pela água. De fato, já não vai ser o petróleo, por exemplo, a principal fonte de conflitos. A água estaria passando a ser mais importante. Em esse grupo de pessoas, de especialistas, temos representantes de instituições importantes, como, por exemplo, o Peter Glake, que foi, por muitos anos, diretor do Pacific Institute nos Estados Unidos. ou também Samson e Charrier, que pertenecen à Green Cross International, à Cruz Verde Internacional, uma espécie de cruz vermelha para o meio ambiente que temos. Embora, como ven, na tela da slide número 8, temos uma segunda hipótese que eu mostro aí, de colegas que dizem precisamente tudo o contrário. Eles rejeitam, que os conflitos futuros vão ser conflitos pela água. E se apoiam nos estudos históricos que mostram que na história da humanidade temos mais acordos de paz, arranjos pacíficos, democráticos ou não, embora pacíficos, para compartilhar a água que guerras. Só, de fato, apesar dos graves problemas com a água, que são históricos em muitas regiões, se você olhe o registro histórico, dizem eles, temos mais acordos, mais arranjos que guerras. E eles dizem, e o futuro não vai ser diferente. Não temos por que esperar que vai haver mais guerras no futuro das que temos tido até agora. e nesse grupo temos também alguns especialistas da água muito importantes. Por exemplo, o professor Tony Allen da Universidade de Londres, agora aposentado, que foi aquele que acunhou o conceito de água virtual. Água virtual, que é aquela água não contabilizada, por exemplo, quando exportamos carnes ou produtos agrícolas, aquilo de quanta água faz falta para producir um quilo de carne que logo é exportado. Essa água não é contabilizada, ele acunhou aquele conceito, precisamente, para poder conceptualizar esse problema de água não contabilizada. E, de fato, como veem nas seguintes slides, temos personalidades das Nações Unidas falando também de que as guerras do futuro vão ser possivelmente ou muito possivelmente guerras pela água. De fato, o tema de que vai haver guerras pela água já está instalado a nível internacional e temos muitas instituições nos Estados Unidos, como veem ali o National Intelligence Council, que está vinculado à agência de inteligência, a CIA, eles também falam das possibilidades de conflitos pela água. Bom, eu não quero falar muito de guerras entre países, não podemos descartar que elas aconteçam, de fato, algumas já aconteceram ou acontecem agora. Eu acho que há um tema mais fundamental e muito mais relevante para casos como o semiárido e as regiões semiárias de nossos países. E é isso que eu denomino de hipóteses 3, que eu penso mais importante pensar na dimensão intranacional do problema. O que se passa dentro de nossos países, não tanto o que acontece entre países. Porque os problemas mais importantes, em minha opinião, têm que ver com a injustiça, a desigualdade, a falta de democracia na política e na gestão da água. Isso acontece ao interior de nossos países. Então, não necessitamos guerras com outros países para ter grande injustiça, grande desigualdade, falta de democracia. O que, em minha opinião, explica, em grande medida, muitas das crises que temos com relação à água, incluído o tema do semiárido. Obviamente, aí não vou detenerme muito, na slide número 12, eu listei uma, em forma muito sumária, conflitos específicos que emergem em torno à água e as suas causas. Temos, menciono alguns rapidamente, vocês podem mencionar muitos, mais seguramente, pela experiência regional de vocês, o problema da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento que prevalece. Essa é uma causa muito importante de conflitos pela água. Obviamente, o quebre do ciclo da água, a degradação dos ecossistemas aquáticos, isso está sendo um motivo de conflito praticamente em todos os países. a sobreexploração, degradação de aquíferos, o tema do impacto do cambio climático, a mudança climática e, sobretudo, até o final, eu marco algumas questões que, às vezes, falamos muito menos delas e eu acho que são centrais, como é o tema da debilidade dos marcos institucionais e legais, baixa capacidade de aplicação. O Brasil acho que é um caso, mas em todos os nossos países onde existem leis e instituições realmente muito avançadas, embora, de fato, na prática é muito difícil fazer que elas sejam eficientes, eficazes, no momento de aplicar a lei e as reglamentações. O problema é muito grave. e também temos uma falta de acordo sobre quais são os princípios, os valores e os interesses materiais que devem ser defendidos desde o Estado, através das políticas, para a questão da água. Vamos ver um pouco esses temas em breve. E, finalmente, o tema da indefensão da população em relação ao excesso de água. Temos muitos exemplos, isso sim, eu vou passar muito rápido, deixo para vocês nas slides. O tema da contaminação causada pela mineração em toda a América Latina. Aí vocês veem um mapa da mineração na América Latina. É um mapa muito grande. Vocês veem no mapa países como o Peru praticamente estão tomados pelas concessões de mineração que estão causando grandes problemas tanto pela poluição como por o uso excessivo de água nos processos que muitas vezes é água retirada das populações para botá-la ao serviço da mineração. Esse é um grande problema em toda a região latino-americana certamente nos setores de semiárido também. Outro tema é a construção de grandes infraestruturas de todo tipo desde barragens como vocês sabem na sua região transferências de rios transposições de rios mas muitas outras grandes obras de infraestrutura mundo afora aí tem umas slides da Índia onde isto ha causado grandes conflitos no México na slide 21 mostra conflitos por uma barragem no México outras fotos de conflitos no México um mapa das grandes obras de infraestrutura projetadas para fomentar a integração latino-americana nessas grandes obras muitas delas são fundamentais necessitamos de algumas dessas obras embora elas estão causando muitos conflitos pela forma em que elas estão sendo implementadas causando confrontações sociais de distinta magnitude em Norte América isso também acontece temos algumas redes dedicadas a esse tema na América Latina o tema da poluição pelos agronegocios agroquímicos ou como vocês dizem no Brasil os agrotóxicos enfim temos muitos frentes e vocês seguramente poderiam acrescentar mais exemplos o tema eu chego na slide número 29 a mostrar uma síntese de como eu vejo as lutas os conflitos e as lutas que estão acontecendo na região sobretudo na América Latina em relação a água eu acho que esse é um tema importante para mim a luta pela água é como uma das janelas pelas quais eu observo o processo de democratização da política e da gestão da água não todo deve ser reduzido a luta conflito embora observar as lutas é como uma janela permite a você focar o problema da democracia ou da falta dela em relação a política de gestão da água e eu acho que temos dois grandes grupos de luta que não necessariamente esses grupos estão de acordo com aquilo que lutam em relação à água o primeiro grupo eu chamo de lutas ambientalistas ou ecocêntricas onde o principal objeto da luta é a preservação dos recursos cívicos seja a preservação das fontes essa é a primeira a prioridade desses grupos que lutam pela preservação do lago do acuífero do rio embora temos um segundo grupo que luta pela defensa da água como um bem comum ou como um bem público a água no acesso por parte dos seres humanos aqui a prioridade não é tanto parece uma contradição embora a prioridade não é tanto a preservação do rio a preservação do acuífero embora a luta é pelo acesso que os seres humanos têm a esse recurso essencial para a vida acesso justo democrático que tem sido conceptualizado desde muito tempo atrás como o acesso a um bem comum ou a um bem público e mais recentemente como o acesso a um direito o direito humano à água que foi promulgado pelas Nações Unidas no ano 2010 o fato de diferenciar assim essas grandes lutas pela água faz sentido porque muitas vezes os setores sociais que lutam de um ou de outro lado dessa equação entram em conflito muitas vezes preservar o rio e acho que vocês sabem disso em sua região entra em conflito com a ideia de que todos devem ter acesso a água sobretudo quando em condições como o do semiárido existe relativamente muito menos água que em outras regiões então essa é uma área fundamental a que eu tenho dedicado alguns dos meus trabalhos que vocês podem ler outro tema central já focamos em uma das áreas da gestão e da política da água é o tema dos serviços básicos de água e desbotamento sanitário esse é um problema central e vocês sabem bem isso no semiárido a Organização Mundial da Saúde tem muito tempo atrás informado que entre um quarto e um terço da morbe mortalidade humana estão relacionados com a forma em que nós gerimos o meio ambiente e a água fundamentalmente então é um tema fundamental para a nossa vida embora essa é uma das áreas onde mais gargalos temos em termos de democracia e de desenvolvimento aí poderíamos acrescentar o problema dos grandes desastres hídricos que muitas vezes também tem que ver com a forma em que estamos gerindo água para consumo humano e as questões as grandes obras que construímos para isso bom passo algumas das slides porque vou abusar se não do meu tempo eu quero chegar ao slide número 39 onde eu começo com algumas proposições e vou retornar a algum exemplo antes de fechar mas eu tenho aí várias proposições de cara ao futuro é muito fácil falar de democracia e o que é democracia da água como democratizar a política e a gestão eu aqui salto diretamente a umas proposições dado o pouco tempo que temos a primeira proposição implica que o governo e a gestão democrática da água e dos serviços essenciais como água e esgotamento sanitário não são um problema fundamentalmente técnico tampouco é fundamentalmente climático o problema para alguns isso pode parecer um pouco estranho no semiárido não é um problema o clima obviamente o clima é um problema embora o argumento é que o problema é de natureza essencialmente política não podemos reducir o problema como a falta do acesso a uns poucos litros de água limpa e ao esgotamento sanitário meramente as questões climáticas ou técnicas o problema é fundamentalmente político e podemos falar disso se temos ocasião de discutir a segunda questão é que os mecanismos de controle social que têm sido implementados podem assumir em diversos países ou dentro de um mesmo país formas institucionais diversas que a veces são mutuamente contradictórias acho que o Brasil tem muitos exemplos o governo e a gestão democrática da água pressupõem formas de controle social fundadas na cidadania sustantiva com isso eu quero dizer você pode ter formas de controle social quase dictatoriais onde você não precisa nenhuma democracia nenhuma participação da população quando eu falo de governo e gestão democrática da água eu falo de formas de controle social fundadas nos princípios da cidadania sustantiva isso implica sobretudo a participação da cidadania no controle do governo das decisões das políticas públicas onde a cidadania não é uma mera presenciadora das decisões tomadas pelos políticos pelos especialistas sem nenhuma participação no que está acontecendo na verdade o dominante praticamente incluso nos países mais desenvolvidos que tem resolvido em grande medida o problema do acesso da água também como muitos de vocês sabem nas regiões do semiário um tema crucial para exemplificar o que estou falando que pode parecer um pouco abstrato na slide número 40 estou mostrando o fracasso da política dominante com os objetivos do milênio que finalizaram no ano 2015 se vocês lembram os objetivos do milênio pretendiam reduzir pela metade a proporção da população humana no planeta que não tinha acesso a água e também aquela que não tinha esgotamento sanitário sem embargo o ano passado os dados oficiais que estou mostrando nesse slide de 40 mostram que 11 países de América Latina e Caribe não lograram a meta de reduzir pela metade a proporção de população sem água limpa vocês sabem que o Brasil teoricamente México também atingiram a meta embora também sabemos que quando observamos regionalmente o que acontece e também quando observamos por exemplo a qualidade de água que é fornecida não é tão certo segundo muitos especialistas por exemplo lá no Brasil que a meta tenha sido atingida em esgotamento sanitário a situação é ainda pior 19 países da região não atingiram a meta de esgotamento sanitário e obviamente vemos as consequências de tudo isso nas epidemias de origem hídrico ou de relacionamento e de veiculação hídrica que temos bom esse é um exemplo muito importante para reforçar a ideia de que o processo de democratização da política e da gestão de água tem fracassado até agora tem avançado tem avanços bem importantes Brasil é um dos países que avançou muito embora quando vemos o que é necessário fazer para que tenhamos uma universalização do acesso estamos muito longe e estamos possivelmente regredindo na slide número 42 eu faço esforço de enfatizar que necessitamos olhar a contradição temos uma confrontação nas políticas públicas que se vão implementando entre duas grandes posições temos políticas públicas incluentes que tratam de incluir a população pela participação sobretudo pelo acesso concreto material a água a esgotamento sanitário etc embora também temos políticas excludentes e acontece que agora na América Latina estamos voltando a ver políticas excludentes que tratam de implementar restrições nos investimentos em infraestrutura por exemplo ou de outras formas por exemplo eu acredito que temos que dar um papel central ao Estado não há um país no planeta por exemplo você pensa nos países que lograram atingir a universalização do acesso ao água pense nos Estados Unidos ou pense nos países europeus quando eles fizeram isso no meio do século XX foi porque o Estado tomou um papel central não foi o setor privado não foi a sociedade o que não é o Estado teve um papel bem menor foi o Estado com investimento macizo o que estuvo por detrás da universalização então quando alguns governos começam a dizer que vão privatizar os serviços de água e saneamento por exemplo para garantir o acesso não existe forma de fundamentar esse argumento não é assim como os países desenvolvidos lograram fazer que toda a sua população tenha acesso a água como vocês podem ver na Europa nos Estados Unidos isso não se fala em nossos países ninguém diz por exemplo que nos Estados Unidos hoje a grande maioria da população recebe de água de empresas públicas não privadas embora em países como Brasil Argentina e outros se siga falando de que você tem que privatizar para que podamos resolver o problema na verdade não é fundamento para esse argumento é um conflito é parte do conflito que temos e esse conflito tem que ver com a democratização sustantiva não meramente formal da política e da gestão da água necessitamos aprofundar esse aspecto aislada de 43 e aqui vou já fechando porque estou chegando ao meu limite de tempo eu acho que as políticas públicas requeridas para uma política democrática e para uma gestão democrática da água tem que estar fundadas no princípio da igualdade não podemos ter políticas fundadas no princípio da desigualdade por exemplo que a água é para quem pode pagar o princípio da igualdade é o contrário a água para usos essenciais deve estar para todos também para aqueles que não podem pagar esse é o princípio democrático que na Europa nos Estados Unidos permite a universalização temos que defender o princípio da igualdade temos que subordinar também a eficiência econômica e o lucro privado a metas mais elevadas as metas mais elevadas da distribuição democrática da riqueza e do bienestar civilizado isso é fundamental temos que privilegiar o rendimento social do investimento em saúde pública em qualidade de vida de longo prazo sobre as inversões que geram ganancias privadas de curto prazo políticas que caem no segundo certamente não estão aportando a democratização da política e da gestão da água temos que fazer um esforço por frear essas políticas da desigualdade e aprofundar as políticas que geram democracia em esse sector bom vou saltar algumas das slides para fechar com uma última que tem na página 53 na slide número 53 uma série de perguntas para vocês debater em relação a estes temas eu estou planteando aí que o social os processos sociais são produzidos a partir de confrontações entre projetos que podemos denominar rivais de espécie humana um famoso biólogo o Conrad Lorenz falava que a espécie humana é a única espécie que ainda não é uma espécie é uma espécie de projeto de espécie e o tema da água nos permite dizer pode ser que ele tenha alguma razão porque bom temos valores e princípios contrastantes incluso contrários em relação à água por exemplo eu mencionei faz um pouco que no ano de 2010 Nações Unidas promulgou que temos um direito humano à água isso significa temos direito a uns poucos litros de água limpa todos os dias para consumo essencial embora 41 países alguns deles muito importantes não aceitam isso eles ativeram de votar por a ideia de que é um direito humano ao água o voto foi aprovado porque 200 e tantos países votaram em favor do direito humano ao água nas Nações Unidas mas muitos países como Estados Unidos Reino Unido Canadá e outros se ativeram de votar quer dizer que os governos de muitos países dominantes no planeta não acreditam que ter água na torneira é um direito humano é um bom exemplo do que estou dizendo então aí quando vemos políticas quando um governo passa uma política pública no setor da água de infraestrutura temos que fazermos essas perguntas quais são os valores os princípios detrás dessa política quais são os interesses materiais que essa política está defendendo são os interesses da maioria ou são interesses de minorias já enriquecidas e que vão enriquecer ainda mais controlando a água controlando a infraestrutura esses são temas fundamentais no planeta no Brasil e no semiárido em particular temos que ter muito cuidado com essa questão e fecho com a última slide com essas fotos na última slide que a mim sempre me ajudam a refletir a slide da esquerda é uma foto que eu tomei na cidade do Cairo no Egito fuimos fazer um trabalho sobre água precisamente eu ia no taxi e eu vi que em uma das casas muitas das casas de fato tinham esses vasilhames fora das casas e eu perguntei ao taxista o que é isso aí e ele me disse ah, esse é um vasilhame que as pessoas aqui deixam fora da casa na rua com água e um pequeno copo acima você vê no copo acima porque se alguma pessoa vai caminando pela rua e tem sede aí tem água para beber imagina-se a beleza dessa ideia as pessoas deixando água fora por se alguém que elas não sabem quem pode ser vai caminando pela rua tem água tem sede para beber dessa água e a outra foto eu chamo uma celebração da água livre para uso humano essencial é uma representação na praça de Barcelona eu acho deixo aí minha fala com essas imagens porque eu acho que a ideia de democratizar a política e a gestão da água tem que ter como princípio esses ideais o ideal da igualdade o ideal do acesso universal e o ideal de que estamos defendendo o futuro de nossa espécie muito obrigado e o ideal Abertura